Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês. Estamos aí na sétima edição do nosso programa Webinars, Descendo para o Play. Para quem está conosco aí pela primeira vez, o intuito do programa é todo mês trazer aí um profissional de mercado que está aí no desafio de abordagens em chutas de gestão dentro de suas empresas. Estamos sempre buscando trazer coisas novas, então já trouxemos cases fora da TI no setor educacional, já trouxemos cases de órgão público, já trouxemos cases de grandes bancos, já trouxemos cases de RH e hoje a ideia é trazer mais um case aí focado em órgãos públicos, né? Uma das coisas que eu escuto muito é que há toda essa iniciativa de Lean, de métodos ágeis, é muito bonito na iniciativa privada, na iniciativa pública não funciona, aqui as coisas sempre são assim e nós temos aí diversos que eu chamo guerreiros, né? Diversos jedis aí no mercado fazendo a coisa acontecer. E o intuito do canal é trazer essas pessoas, muitas vezes tirar essas pessoas das sombras, né? Em eventos de agilidade, de gestão de projetos, sempre aparece algumas figurinhas já carimbadas, palestrantes, consultores. Eu sou palestrante, sou consultor, mas eu tenho uma missão de vida que é ajudar empresas e organizações a atingirem melhores resultados através de abordagens em chutas de gestão. E fazendo parte dessa missão, fazendo parte desse propósito, quero dar voz à galera que está ali nas trincheiras, colhendo resultados, fazendo acontecer, sentindo as pequenas dores, sentindo as pequenas derrotas, mas as pequenas derrotas que vêm seguidas aí de grandes vitórias. Então eu passo a palavra aí da noite para o nosso amigo Jonathan Maia, que é diretor da divisão de sistemas de TI do Tribunal do Trabalho do Ceará e ele vai falar um pouquinho hoje sobre gestão ágil e formação de times no Tribunal do Trabalho do Ceará, gestão ágil muito além da TI. Então repetindo, tem dois temas, órgão público e agora saindo do Tecniquês. Jonathan, a palavra está com você, meu amigo, muito boa noite, a palavra é toda sua, um ótimo webinar aí para todos nós. Boa noite, Massari, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer aí pelo pelo seu convite, né, por estar aqui no webinar descendo para o Play. É literalmente uma satisfação, um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho do que a gente tem aprendido, daquilo que a gente tem trabalhado, ainda mais com você, que é um cara que é referência aí no nosso mundão de gestão ágil, aqui no nosso Brasil. Então eu fico muito honrado e agradecido pelo convite, tá? Uma boa noite para todos, eu sei que nem todos vão vir aqui online nesse momento, então fica aí nossa saudação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem conduzido lá no tribunal, lá aqui, né, no Tribunal do Trabalho do Ceará, em que a gente está tentando levar a gestão ágil e princípios e valores da gestão enxuta para unidades que vão além da área de tecnologia da informação. Meu nome é Jonathan, eu estou diretor da divisão de sistemas, aqui no TRT. Eu também, quando eu tenho meu tempinho livre, eu escrevo lá no meu blog, o eu na ti.com.br, e nos últimos anos eu tenho buscado me aprofundar um pouco nesse mundo de gestão, tentando entender o que é que pode fazer que nós, como unidade de tecnologia e como tribunal, possamos prestar um melhor serviço para a população. E sempre que eu começo minhas apresentações aqui no tribunal, em geral eu começo, inicio falando sobre esse carinha aí que a gente tem na tela. É o Xtreme Go Horse, ou XGH. E o nosso Xtreme Go Horse, da mesma forma que eu manifesto ágil, a gente tem alguns princípios e valores que norteiam a forma de trabalhar Xtreme Go Horse. Se você nunca ouviu falar nesse cara, você vai já compreender. Primeiro valor do Xtreme Go Horse é assim, se você pensou, já não é Xtreme Go Horse. O segundo valor do Xtreme Go Horse diz assim, existem três formas de resolver um problema. A correta, a errada e a Xtreme Go Horse, que é igual a errada, só que mais rápida. O terceiro valor do Xtreme Go Horse nos diz assim, quanto mais Xtreme Go Horse você faz, mais Xtreme Go Horse você vai precisar fazer. Uma tradução simples, uma tradução literal, o Xtreme Go Horse seria vai cavalo, né? Vai cavalo extremo. É aquilo que a gente faz em muitas instâncias da nossa vida, ou a gente já fez, quando a gente se pega com um problema grande, e que a gente vai lá e simplesmente executa, sem pensar, sem raciocinar, sem tentar descobrir qual a melhor forma, qual a maneira que a gente vai entregar os melhores produtos, de que maneira a gente vai trabalhar, vai valorizar mais o nosso trabalho, de que maneira a gente vai valorizar mais a nossa força de trabalho, né? E o Xtreme Go Horse, ele, embora seja engraçado, ele é uma realidade em diversas organizações. E eu tô falando não só organizações públicas, mas também organizações privadas. E eu devo isso muito a uma carência de formação e gestão nas nossas universidades, nos nossos cursos superiores. Veja, no mundo de tecnologia, a gente já progrediu bastante quando a gente fala fala de gestão, seja de produtos, seja gestão de projetos, né? Mas durante a minha graduação, que foi a Universidade Federal aqui, eu pouco ouvi falar de gestão. E quando a gente chega na prática, a gente cai lá numa realidade de gestão de projetos ou gestão de produtos meio perdido, tem que aprender na marra. E o que acontece muitas vezes é que a gente vai e pratica o famigerado Xtreme Go Horse. Pensou, não é Xtreme Go Horse. Ou seja, eu vou lá e simplesmente executo. Se no mundo da TI que a gente já tem uma maturidade maior de gestão, isso acontece, em diversas formações, isso é uma realidade constante. Ou seja, não existe nenhuma abordagem de gestão definida, não existe nenhuma metodologia. As pessoas vão lá e simplesmente fazem da forma que sempre foi feito. A velha síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Então, a gente vai lá e simplesmente executa da forma que sempre foi feito e não vê os prejuízos que isso traz para a nossa organização, para a entrega dos nossos serviços e dos nossos produtos. Ah... E quando a gente fala em uma organização e vai além do mundo da TI, em essência, a gente tem que trabalhar e a gente tem que lidar com dois grandes tipos e duas grandes classes de trabalho. A gente pode dizer que, em essência, a gente tem que lidar com projetos, que são aqueles esforços temporários, que são empreendidos para criar produtos, serviços ou resultados exclusivos. Ou seja, a gente tem uma duração pré-definida em uma duração pré-definida em produtos, serviços ou resultados exclusivos, não repetitivos. definição clássica lá do Guia PMBOK, né? E a gente também, junto, em paralelo a esses projetos, a gente lida com as nossas operações da organização. São aquelas atividades repetitivas, contínuas, que produzem os mesmos produtos, serviços ou resultados. Ou seja, eles não são exclusivos. Em essência, a gente tem essas duas grandes classes de trabalho e elas sempre nos entregam produtos, que é o que está representado aqui embaixo por esses Legos, né? Tradicionalmente, a gente lida com a gestão de projetos para tratar dos nossos projetos organizacionais e a gente lida com o gerenciamento de processos de negócio, o gerenciamento de operações, para lidar com as nossas operações das nossas organizações. E quando a gente fala de cases de gestão ágil, além da TI, a gestão ágil, ela nasceu numa realidade de construção e gestão de produtos, né? Então, ela, em essência, ela lida com a construção de produtos complexos ou em ambientes complexos, né? E as operações, que elas são a realidade nas nossas organizações, elas ficam um pouco de lado quando a gente está lidando com essa questão da gestão ágil, além da TI. E aqui, durante essa apresentação, eu queria falar qual foi o caminho que a gente seguiu para tentar dar um caminho, um direcionamento para que as unidades, elas pudessem atacar tanto os seus projetos quanto as suas operações. Eu queria também frisar que esse trabalho que eu vou relatar aqui, ele é um trabalho que ainda está em andamento. A gente iniciou a utilização de gestão ágil na divisão de sistemas de TI no ano de 2016. Essa abordagem de levar a gestão ágil para além do mundo de tecnologia. Eu fiz uma iniciativa inicial ainda em 2016, eu vou falar sobre ela mais adiante. Mas ela começou de maneira mais consistente no ano de 2017 e a gente tem tido, nesse ano de 2018, também algumas iniciativas para fazer essa propagação, né? O objetivo, pessoal, é tentar entregar produtos que agreguem valor para a nossa sociedade, para o nosso público interno e que a gente possa dar ferramentas para que as unidades do tribunal, elas saiam do Go Horse. Isso para aquelas que ainda estão lá, né? E quando eu falo para o tribunal, eu também poderia falar de organizações na iniciativa privada, tá? Como eu falei, aquela carência de formação em gestão, ela afeta tanto órgãos públicos quanto a iniciativa privada. E você que está aí na iniciativa privada, também deve ter relatos de unidades aí na sua organização, na sua empresa, de coisas que não são boas práticas, de unidades que não utilizam boas práticas de gestão para entregar seus produtos, para entregar seus resultados, sejam eles oriundos de projetos ou de operações, tá? Então, vamos continuar. Scrum, quando a gente fala de gestão ágil, o que vem na cabeça das pessoas, da maior parte das pessoas de cara, é esse carinha chamado Scrum. O que é o Scrum? O Scrum é um framework no qual as pessoas podem tratar problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível. Essa é a definição que a gente tem lá no nosso Gui Scrum. Primeira palavrinha, né? O Scrum é um framework. Ou seja, ele não é uma metodologia, ele não te dá um passo a passo, ele não é um guia, como um guia PMBOK, que te dá uma série de ferramentas e técnicas, possíveis entradas e saídas e processos de trabalho para gerenciamento de projetos. Mas sim, o Scrum é um framework. Ele é como se fosse um esqueleto em que a gente pode utilizar ferramentas adicionais, na verdade, que a gente precisa de ferramentas adicionais, em especial quando a gente está aqui no mundo de TI, a gente vai utilizar ferramentas ou técnicas de engenharia de software, e que esse framework nos permite tratar problemas complexos, ou seja, é um carinha que nasce para esse mundo, para esse cenário de ambientes e produtos complexos. Para quem não sabe de onde vem esse termo de problemas e produtos complexos, ele vem de um carinha chamado framework Knevin, ou Knevin framework, que foi definido, foi criado por um senhor chamado David Snowden, em que ele atribui uma forma, ele nos dá uma ferramenta, um framework, para que a gente possa sentir, descobrir, em qual realidade os nossos projetos, ou os nossos produtos, ou os nossos problemas estão, para que a gente possa definir qual é a melhor abordagem de gestão para aquela realidade. Então, lá no framework Knevin, o Snowden, ele define quatro grandes classes, quatro grandes, não é nem categoria, porque ele não é um framework de categorização, né? São quatro grandes contextos para os nossos problemas, ou para os nossos projetos, ou para aquelas situações que a gente quer abordar, né? Ele diz que a gente tem os contextos simples, os contextos complicados, os contextos complexos, e os contextos caóticos. E nesse contexto complexo, é aquele onde a gente não tem respostas prontas, é aquele que nem com o auxílio de especialistas, a gente consegue definir qual é a melhor abordagem para a resolução, para a solução daquele problema. Ou seja, a gente vai aprender com a prática, guiados por um framework como Scrum, para que a gente possa encontrar a melhor solução, o melhor produto para os nossos clientes e para as nossas realidades. Então, é nesse contexto, e é isso a que se propõe o Scrum, né? Particularmente, eu não sou chiita, e é algo que foi muito legal quando eu fiz imersão ágil contigo, Massari, eu estava num momento onde eu via muita, muita guerra entre gestão ágil, gestão tradicional, é, Lincoln Ban, Scrum, é, várias, várias correntes de pensamento de gestão, meio que se degladiando, e eu iniciei essa iniciativa de propagação de gestão ágil aqui no tribunal, meio que querendo usar elementos de cada uma dessas coisas, e ficava meio assim, rapaz, será que eu estou fazendo certo? Eu vou ser crucificado? E quando eu fiz imersão ágil contigo, eu não sei se você lembra, mas no intervalo a gente conversou, eu relatei um pouco dessa angústia, e você até falou assim, cara, vai fundo, usa, usa a ferramenta ideal para aquele problema, para o problema que você está enfrentando, não se prende a, a evangelismos, a, não se prende a, a frameworks, não se prende a guias, tenta utilizar aquilo que vai trazer um resultado prático lá, lá para você, né, isso foi algo que, que me incentivou a tentar me desprender de frameworks, de métodos, e tentar retomar um pouco aos princípios, às raízes, aos valores da gestão ágil. Só que lá em 2000, no final de 2015 para 2016, quando eu comecei a entrar nesse mundo de gestão ágil, eu iniciei pelo Scrum, porque quando a gente fala de gestão ágil, e quando a gente começa a pesquisar sobre esse assunto, é a primeira coisa que aparece na nossa frente. E é natural, porque se a gente for até olhar naquele State of Agile Report, o que saiu esse ano referente ao ano passado, se a gente for ver a porcentagem de utilização do Scrum, seja de maneira pura, ou de maneira híbrida, mundo afora, ela ultrapassa 80%. Então, a gente pode dizer que é a concretização de um framework ágil que tem maior disseminação mundo afora, né, então é natural que a gente tenha esse contato inicial com Scrum. Então, em 2015, eu comecei a estudar Scrum, comecei a tentar entender um pouquinho, fiz a minha primeira certificação, a PSM1 da Scrum.org, ainda sem ter colocado os conceitos em prática, então foi puramente teórico, estudei, li um livro, me preparei, e lá no TRT, na TI, a gente utilizava ainda abordagens tradicionais de gestão. Quando eu falo abordagens tradicionais de gestão, eu não quero falar de maneira depreciativa, tá? Eu quero falar abordagens que têm uma longevidade maior no mundo de gestão, abordagem baseada fortemente no PMBOK, e eu não tenho nenhum problema com o Guia PMBOK também. Tanto que eu fiz a certificação PMP depois que eu fiz a certificação PSM1, e eu acho que é, a gente pode aproveitar um pouquinho de cada mundo, de acordo com os problemas, de acordo com as categorias, até que o próprio Snowden fala lá no framework Neve. Então, em 2015, eu iniciei esses estudos e no final de 2015, falei com o meu chefe e ele autorizou que eu fizesse um repasse para o pessoal lá da nossa divisão, para o pessoal da Secretaria de Tecnologia, para que a gente pudesse iniciar alguma construção de um produto ou um projeto utilizando a abordagem ágil de gestão, coisa que a gente não fazia. E aí, eu tinha acabado de ler aquele livro lá do Jeff Sutherland, que é um dos criadores do Scrum, chamado Scrum, A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. E nesse livro, uma das coisas que ele fala e que ele relata são casos de gestão ágil além da TI. E aquilo ali, já em 2015, me chamou a atenção. Rapaz, ainda nem iniciei esse negócio aqui na TI. A gente ainda nem colocou a coisa em prática. Eu vou fazer esse repasse para o pessoal da TI, vou convidar o pessoal da TI, das diversas divisões, mas eu também vou convidar algumas pessoas de fora da TI para assistir esse repasse e vamos ver no que é que vai dar tanto na TI quanto fora da TI. Então, foi um, foi meio que uma, uma aposta, né? Para quem não conhece, para quem nunca viu o Framework Scrum, ele tem quatro grandes pilares. Aqui eu não vou falar sobre esses grandes pilares, tá? Sobre essas partes que constituem o Scrum. vou só falar que eles são os eventos do Scrum, esses que estão em azul. A gente tem os artefatos que são definidos pelo Guia Scrum, esses que estão em verde. A gente tem os papéis definidos pelo Guia Scrum, que são esses em vermelho. E a gente tem os valores definidos pelo Guia Scrum, que são esses que estão em roxo, né? Nos eventos, a gente tem a Sprint, que é o nosso container para os outros eventos, ele tem a duração máxima de um mês, planejamento da Sprint, reunião diária, revisão da Sprint, retrospectiva da Sprint. Nos artefatos, a gente tem backlog da Sprint, backlog do produto e incremento. Nos papéis, a gente tem o Scrum Master, o dono do produto e o time de desenvolvimento, que formam uma unidade chamada time Scrum. E nos valores, a gente tem o comprometimento, a coragem, o foco, a transparência, que em inglês é openness, que poderia ser também abertura, e o quinto valor, que é o respeito. Então, essa é a carinha básica do Scrum, e foi nesse cara, baseado nesse cara, que eu ministrei essa primeira turma lá no TRT em 2015, tanto para um público de TI, quanto para um pessoal de fora de TI. e aí a gente iniciou o ano de 2016 lá na Secretaria de Tecnologia da Informação, dentro da divisão de sistemas, a utilização do Scrum dentro da nossa realidade de trabalho. Coisa que a gente nunca tinha feito antes, né? Na nossa primeira sprint, como vocês podem ver aí nessa foto de cima, a gente construiu um quadro em que a gente representava mais à esquerda, aqui até fora do quadro, o backlog do produto, aqui a gente representava o backlog da sprint, e colocou três coluninhas bem simples para representar o andamento dos trabalhos durante a sprint. Uma, fazendo, estou trabalhando naquilo durante a sprint, pausadas, não dá para ver aí na foto, e feitas, que é a nossa última coluna, aquilo que a gente concluiu. E aqui, para quem já é um pouquinho mais experiente em abordagens lean ou em abordagens enxutas, vê um erro de cara, né? A quantidade de coisas que a gente colocou aqui no Fazendo ao mesmo tempo, né? Então, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, ops, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis. A gente tinha dezesseis tarefas em andamento, em paralelo, nessa nossa primeira sprint, que quando a gente vai estudar um pouquinho de gestão enxuta, de linha ou de Kanban, a gente vai ver que é algo que drena a nossa entrega, que ele drena a nossa produtividade. A gente está com alto trabalho em progresso, né? Um alto work in progress. e embora utilizando Scrum, a gente poderia sim utilizar alguns princípios da gestão enxuta ou do Kanban para melhorar as nossas as nossas sprints, as nossas formas de trabalho, né? Então, erro inicial aqui que a gente cometia lá na nossa divisão de sistemas em janeiro de 2016, né? Aqui embaixo, a gente tem uma foto da nossa da nossa primeira revisão de sprint, a gente tem um colega aqui fazendo a apresentação do incremento que foi construído naquela sprint. Aqui na foto, a gente tem o o pessoal do time, o meu chefe, a época, e tem o pessoal que participou dessa primeira sprint. A gente nem convidou pessoal de área de negócio para ver esse incremento, como era a primeira sprint, a gente estava testando tudo, experimentando. Então, foi algo interno só para aquele nosso time, né? A segunda foto aqui de baixo, vocês veem a nossa primeira, nas nossas primeiras reuniões diárias. E nessa terceira foto aqui, nas sprints seguintes, quando a gente já estava se sentindo um pouco mais confortável, o pessoal preferiu ir para o quadro, para o quadro representando o backlog de produto, o backlog de sprint, para o quadro virtual, utilizando a ferramenta, no caso lá, a gente utiliza o Gira até hoje, né? E aí, para a gente trazer transparência e trazer visibilidade, a gente colocou esses dois monitores lá na parede, e a gente não perdia tanto a transparência que o quadro físico traz para a gente. Até hoje, eu ainda gosto de utilizar quadro físico para algumas coisas bem específicas. Mas como a gente tem gente lá no tribunal, como um todo, a gente já tem pessoas em teletrabalho, ou em home office, né? A possibilidade de utilização da ferramenta, ela agrega bastante nesse cenário. e o pessoal da divisão já preferia esse uso, né? Então, foi assim que a gente iniciou lá na divisão de sistemas, né? E aí, como eu falei, eu nessa minha ideia, no final de 2015, convidei o pessoal de fora da área de tecnologia, achando que a gestão ágil é que nem essa cobrinha aí da nossa primeira tirinha à esquerda, né? Ela vai chegar lá na organização e vai dominar a organização, é algo muito simples, então, a gestão ágil é algo que está crescendo mundo afora, é, e vai, vai, da leitura lá do livro do Jeff Sutherland, é algo que facilmente a gente vai conseguir expandir para outras unidades, para além da TI, e essa não foi a realidade. Eu vou já falar um pouquinho mais sobre isso, né? A segunda tirinha mostra aqui esse unicórnio, né? Bem bonitinho aí, que diz que agilidade não é uma criatura mitológica que come post-its e, perdão a palavra, caga software, né? Ou caga produtos. Então, não é, ser ágil não é utilizar Scrum. A gente pode, sim, utilizar Scrum e não ser ágil, né? E propagar a gestão ágil para unidades além da TI não é algo tão simples quanto eu imaginava. Nessa terceira tirinha aqui, a gente tem mais uma brincadeirinha aqui, né? Que diz assim, antes eu tinha que aprender o PMBOK todo para fazer gestão das minhas entregas. Hoje eu só leio Scrum Guide, que é para evitar a fadiga, né? Então, PMBOK, 500 páginas, agora não. Scrum Guide, 19 páginas, vai ser mais simples, vai ser mais ágil. a gente vai conseguir difundir a gestão ágil tanto na TI quanto na organização como um todo. Vai ser um processo fácil, tá? E essa não é uma realidade. Não é porque o framework que o Gui Scrum ele tem só 19 páginas, ele é algo simples de se disseminar e não é porque a gente está adotando Scrum que a gente está alinhado a gestão ágil e eu vou voltar a esse assunto ainda um pouquinho mais à frente, tá? Uma coisa que até o próprio Gui Scrum nos diz é que o Scrum é um framework que é simples de entender, mas difícil de dominar. E aí a gente tem até aquelas escalas lá de aprendizado que o pessoal até faz uma associação com aquele Shuhari do Aikido, né? O Shu é aquele estágio mais inicial, eu sei as regras, eu tenho elas memorizadas e ainda estou fazendo tudo mecanicamente. O Hai é aquele estágio onde eu já domino as regras, eu já começo a ter um pouco mais de liberdade. E o Ri é aquele estágio onde a gente já começa a ser livremente criativo, se livra das amarras, dos frameworks e passa a focar naquilo que entrega valor para a nossa organização. Então, com a gestão ágil, a gente também tem esse caminho do Shuhari a percorrer, né? Não é algo que a gente inicia hoje e amanhã a nossa unidade, a nossa organização, ela pode se dizer ágil, já estamos em um processo de transformação ágil, avançado, tá? Pelo menos esse foi o meu aprendizado nesse processo. Então, vamos lá. Quando a gente volta lá para o ano de 2016, depois que eu ministrei lá esse primeiro curso de Scrum, na divisão de sistemas, a gente começou a ter resultados melhores. Então, a gente começou a ter algumas métricas que a gente não, é, que a gente não utilizava anteriormente. Na verdade, por muitas vezes, a gente nem mensurava os nossos trabalhos de maneira adequada. A mensuração por várias e várias situações era sempre baseada em homem e hora, que não é uma métrica muito, muito efetiva, né? Então, a gente passou a ter métricas claras e mais eficientes. Uma coisa que a gente percebeu, a gente começou a ter cadência nas entregas, a gente teve um claro aumento de velocidade e eu não queria aqui fazer associação de que gestão ágil é gestão rápida, né? A gestão ágil é aquela que entrega produtos adequados para os nossos clientes de maneira sustentável e alinhada aos princípios e valores do manifesto ágil. Para mim, essa é uma boa definição de ser ágil. Então, gestão ágil não é ser rápido. Mas, costumeiramente, a literatura nos mostra que no início a gente tem uma elevação de velocidade ou de produtividade. E depois a gente entra em uma cadência de entregas. A gente entra em um ritmo sustentável. O Jeff Sutherland naquele mesmo livro que é o Scrantes fazer o dobro na metade do tempo que fica aqui uma recomendação para quem nunca teve contato com Scrantes ou quem nunca teve contato com gestão ágil é uma ótima leitura ele fala até em algo chamado bolha da felicidade. O pessoal começa a se encantar com a gestão ágil começa a entregar mais e chega determinado momento em que a produtividade começa a cair e as pessoas não entendem porquê. Então, a gente tem que tomar cuidado também com esse fenômeno. Uma coisa que a gente também sentiu foi o maior engajamento com a gestão ágil lá na divisão de sistemas. As pessoas, o time define como ele vai construir os produtos. O time define o quanto ele consegue fazer em determinada sprint. Isso é uma mudança de paradigma radical em relação à dita gestão tradicional, ou seja, as pessoas, os membros do time, eles participam efetivamente do processo, eles participam efetivamente das decisões e tem uma maior transparência em relação aos aspectos do trabalho. Isso traz um melhor clima organizacional e isso a gente sentiu de maneira clara lá na divisão de sistemas. E também uma das coisas que a gente utiliza na gestão ágil que o Scrum materializa com as revisões e retrospectivas da sprint é a questão da melhoria contínua. Sprint a sprint a gente busca estar um pouco melhor. Isso é o que vem lá do mundo Lean, do mundo da gestão enxuta, que é o precursor, que é um precursor da gestão ágil. É a palavrinha Kaizen que a gente utiliza lá no Lean, né? Beleza. Divisão de sistemas, todo mundo feliz. E o pessoal que fez o curso que era de fora da TI. Eu acho que eu convidei pelo menos umas cinco ou seis unidades. Dessas unidades, só uma unidade conseguiu iniciar e manter a utilização do Scrum. Uma coisa que eu percebi que eu coletei com as pessoas dessas unidades foi tentar entender o porquê. Por que só uma unidade conseguiu colocar isso para frente? Lá na TI, a gente feliz na divisão de sistemas vendo mudança, vendo impacto e fora da TI menos de 20% dos que estavam lá conseguiram colocar a coisa para frente. Uma coisa que eu observei nos relatos foi os termos. Quando a gente passou aqui pelo Gui Scrum, pela estrutura do Scrum, a gente viu alguns terminhos como backlog do produto, backlog da sprint, Scrum Master, dono do produto, incremento, para a gente que é da área de tecnologia e que já pelo menos ouviu falar desses termos, eles são de fácil absorção. Para o pessoal que é de fora da TI, eles são de difícil absorção. Quando a gente fala em sprint para o pessoal da TI, já é transparente. Para o pessoal de fora da TI, não é transparente. então esses termos eles já geram a barreira inicial e foi um dos fatores e um dos principais fatores que eu coletei como uma barreira para a absorção do que o Scrum se propõe. E a primeira vista não é algo que eu nem me atentaria, mas à medida que eu ia conversando com as pessoas foi um assunto recorrente. Outra coisa que eu observei também de dificuldade foi que os times ou as equipes em geral estavam trabalhando com múltiplos produtos, múltiplos projetos ao mesmo tempo. A gente não tinha às vezes um time para a construção de um produto específico, uma equipe para a construção de um produto específico. Somado a isso, somado aos projetos, a gente ainda tem as operações que aquelas unidades tocavam. Conciliar isso tudo e encaixotar dentro do Scrum, a gente tem várias dificuldades. O Scrum, ele fala inicialmente do desenvolvimento de um produto, né? A gente tem um backlog daquele produto. E aí, encaixotar essa realidade dentro do Scrum para aquelas unidades não foi algo prático. Não foi algo que eles conseguiram colocar para frente. fora a dificuldade para iniciar mesmo, que é natural em qualquer mudança que a gente faça na nossa vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, enfim. E aí, com base nessa, com base nessa, nesse feedback, nesse retorno, eu comecei a adentrar as raízes da gestão ágil. Então, eu comecei a tentar entender por que é que a gestão ágil fez sucesso e nos trouxe resultados positivos lá na divisão de sistemas. E, para ter essa compreensão, eu tive que mergulhar nos fundamentos da gestão ágil. Então, eu comecei, ainda no ano de 2016, quando eu colhi esses resultados, a mergulhar um pouco mais no próprio manifesto ágil, a ver quais eram alguns fundamentos que serviram para a construção do Scrum, para a própria composição do manifesto ágil, um artigo excelente de 1986, é um artigo chamado The New New Product Development Game. É do Nonaka e do Takeuchi. Esse artigo, ele está disponível gratuitamente na Harvard Business Review. Se você colocar aí no Google The New New Product Development Game ou o novo, novo jogo de desenvolvimento de produtos, você vai ter acesso a esse produto, a esse artigo. E, nesse artigo, a gente vê as principais bases para o que a gente chama hoje de gestão ágil. Então, é lá onde ele fala de times auto-organizáveis, é lá onde ele fala de fases de desenvolvimento que se sobrepõem, é lá onde ele cunha um conceito chamado Multi-Learning, que é o Multi-Level Learning, que é o Multi-Level Learning e o Multi-Functional Learning. O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse artigo, na verdade, nesse artigo, eles foram em grandes empresas japonesas que tinham times de alta produtividade. Eles foram entender por que esses times tinham alta produtividade. Então, a gente tinha lá Xerox, a gente tinha 3M, não, 3M não, agora me fugiram os nomes das empresas, tá? Mas eles foram em grandes empresas japonesas e que tinham times de alta produtividade, entendeu? o porquê desses times terem grandes resultados. E uma das coisas que eles observavam é que as pessoas que estavam nesses times, elas tinham aprendizado em vários níveis hierárquicos, ou seja, elas aprendiam coisas de níveis hierárquicos ditos superiores, intermediários ou operacionais, estratégicos, táticos e operacionais, e elas também aprendiam coisas com pessoas de funções diferentes, que faziam trabalhos diferentes daqueles que ela fazia, né? Então, é aí onde a gente vê a identificação dos times multifuncionais, que a gente tanto fala aqui na gestão ágil, né? E aí comecei a mergulhar nesse mundo das raízes, entendendo o porquê, focando aqui nos valores do manifesto ágil, indivíduos, interações mais que processos e ferramentas, software ou produto em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com cliente mais que negociação de contratos, responder a mudanças mais que seguiam o plano. E esses valores e os princípios da gestão ágil, eu comecei a entender que eles eram válidos não só para esse mundo de TI, também para o mundo fora de TI e por muitas vezes até para a nossa vida pessoal. E eu comecei a tentar aplicar alguns desses valores, inclusive na minha vida pessoal, para mim, organização pessoal, para a minha organização familiar e comecei a ter resultados também muito legais. E olha aí que interessante, eu consigo levar alguns desses valores e princípios para a organização da minha vida, da minha família. E aí foi onde eu comecei a entender melhor o que fazia o tal do Scrum funcionar, né? Beleza. construção de produtos, gestão de projetos, a gente utiliza a gestão ágil, inclusive o Scrum, ele é um framework para a construção de produtos, né? Se você procurar a palavra projeto lá no Gui Scrum, o máximo que você vai ver é ele dizendo que um sprint deve ser considerado como um projeto com limite não superior a um mês. Você não vai ver mais a palavra projeto sendo utilizada para a gestão de projetos, né? Mas um dos próprios criadores do Scrum, que é o Ken Schweber, escreveu um livro falando como gerenciar projetos com Scrum. Existem polêmicas, tem gente que diz que isso é um pecado, tá, tá, tá. Mas na prática a gente sabe que isso funciona bem, embora tenha nascido para a gestão de produtos. Beleza. Para o mundo de projetos, de produtos, a gente tem lá a gestão ágil, ótimo. E para o mundo de operações? Para o mundo daquelas atividades rotineiras que estão aqui nas nossas unidades? Aquelas unidades que não lidam com projetos. Como é que a gente consegue trazer uma melhoria de gestão? E aí foi onde eu comecei a me aprofundar no mundo Lean, que é o mundo da gestão enxuta que vem lá do sistema Toyota de produção, que foi criado por esse cara que cunhou essa frase que está na tela, o Taishono, desperdício é mais o crime contra a sociedade que é uma perda nos negócios. Então a gente vê os vários conceitos do mundo Lean, Kaizen, Ditch, Just in Time, reduzir, redução de estoques, trabalhar em menos coisas ao mesmo tempo, me demanda menores estoques, que é o IP, o Work in Progress, a gente tenta limitar o nosso trabalho em processo para que a gente consiga ter entregas mais constantes, diminuir o nosso tempo total de entregas, que é o nosso Lead Time, e a gente passa a trabalhar com o sistema puxado, em que na verdade o nosso fluxo de valor, a gente puxa as atividades e não chega lá e empurra atividades para serem executadas, ou seja, a gente executa à medida que a gente tem capacidade disponível para execução, e não como a gente faz tradicionalmente, que às vezes a gente já tem um sistema que está abarrotado, lotado, e que a gente vai lá e empurra mais uma atividade e gera sobrecarga, né? Também o Kanban, que vem do mundo, Link vem do mundo da gestão enxuta, em que a gente tem uma representação visual, em que a gente usa tickets, cartões, que representam as nossas atividades, ou que tem alguma representação dentro do nosso fluxo de valor, do nosso fluxo de trabalho. E foi aí onde eu busquei unir esses dois caras nesse rapazinho aí chamado Organizador Ágil. O nome, pessoal, pouco importa, tá? O que importa é que nesse cara eu tentei colocar princípios, valores que vêm da gestão Ágil, que vêm da gestão enxuta, ou lean, pescando um pouquinho desses elementos, tentando deixar os termos mais acessíveis para as unidades de fora da TI, tá? Em especial, que eu não tivesse uma demanda por conhecimentos prévios em gestão, porque essa é uma realidade em grande parte das unidades de fora do mundo da TI, as pessoas não, não têm, com exceção da área de administração, obviamente, né? Mas as pessoas não têm uma formação em gestão. Na minha própria formação em computação, eu tive uma formação fraca. Imagine numa graduação de direito, né? Essencialmente, as pessoas não têm formação em gestão numa graduação de direito. E eu tô numa realidade num tribunal, que a maior parte das pessoas são formadas em direito, né? Então, nesse cara, eu tentei simplificar termos, misturar conceitos, princípios, valores e ferramentas que vêm da gestão ágil, que vêm do Scrum, alguns elementos do Kanban, alguns elementos que vêm lá do Lean, e também alguns princípios de organização pessoal, de produtividade pessoal. E aí, eu pesquei alguns elementos lá do GTD, que é o Getting Things Done. Quem não conhece, é a abordagem para gestão pessoal e produtividade mais difundida mundo afora. Foi criado por um cara chamado David Allen. Tem um livro dele bem legal, GTD, sobre GTD. E eu pesquei alguns elementos também de Inbox Zero, ou seja, como a gente pode fazer para organizar a nossa caixa de entrada, como é que a gente pode encaixar aqui também algumas abordagens de produtividade pessoal. Então, eu estruturei esse cara, ele é baseado em eventos, e a gente tem aqui uma sugestão de um sprint, que eu não chamo de sprint, eu chamo de semana, ou quinzena, ou mês, em que a gente faz planejamentos desse ciclo, em que a gente faz controles diários, e revisões dessa semana, dessa quinzena, desse mês. Em essência, aqui a gente está rodando um ciclo PDCA, que é algo que está embutido lá no Scrum, né? A gente tem organizadores de atividade, que são essas caixinhas verdes, em que eu já dou uma forma de as unidades organizarem as atividades que têm que ser executadas, sejam elas oriundas de projetos, ou oriundas de operações, e eu dou um formatozinho inicial, vocês podem ver aqui embaixo, nesse quadro de atividades, que nada mais é que um Kanban, que tem seis listas priorizadas, em que as pessoas vão organizar um fluxo de valor, um fluxo de trabalho inicial, e que com o tempo elas podem, sim, melhorar o seu fluxo de valor, o seu fluxo de trabalho, mapeando esse fluxo e deixando o seu quadro mais aderente à sua realidade. E algumas práticas que vêm da gestão ágil, que vêm também de organização pessoal, e com a pegada de que as pessoas possam usar esse cara para organizar as suas unidades, o trabalho das suas unidades, e também possam utilizar isso aqui para organização pessoal. E esse é outro chamariz, tá? Quando eu ministro os cursos, eu digo, cara, tenta utilizar isso aqui para você se organizar. E no curso que eu tenho hoje online, na Udemy, eu falo um pouco desse cara em especial com foco de gestão pessoal e familiar. e é muito legal quando você vê pessoas completamente fora do mundo de tecnologia utilizando princípios que vêm da gestão ágil, que nasceu no mundo de tecnologia, sem se perceber e sem ter uma dificuldade inicial com os termos e tecnologias, que foi uma das barreiras que eu iniciei lá no começo, né? Há pouco tempo eu tive um relato de uma moça que tinha acabado de ter bebê e que estava falando como a gestão ágil conseguiu ajudar ela a voltar ao período de trabalho dela, tendo que amamentar o bebê, tendo que ter atividades de casa, tendo que ter atividades profissionais. Então, com esses relatos eu comecei a ver que a gestão ágil ela vai muito além de um framework de um método. O nome aqui organizador ágil pouco importa, tá? Eu libero isso aqui em Creative Commons então eu não tenho nenhuma pretensão de difundir esse carinha que está aqui na tela, tá ok? Minha pretensão na verdade é dizer que os princípios e os valores que estão por trás disso aqui, que estão por trás do Scrum, que estão por trás do Kanban, eles são eficientes e eles trazem melhoria em qualquer unidade. E aí, com base e com base nesse pensamento, eu comecei no ano de 2016 a fazer turmas diferentes. Turmas com foco nos princípios e valores. E aqui na tela vocês vão ver várias fotos de algumas turmas que eu realizei tanto no ano de 2016 quanto no ano de 2017. Então, a gente coloca em prática esses conceitos, a gente faz várias dinâmicas práticas, a gente faz aquela dinâmica da fábrica de origamis, a gente faz uma dinâmica que eu chamei de aeroporto ágil, em que a gente constrói um aeroporto integrado a um porto, utilizando essas pecinhas de Lego aqui, para eles terem uma noção de como a gente poderia construir um produto utilizando uma abordagem de gestão ágil e de gestão enxuta e em paralelo isso, muitos Kanbans na parede, o pessoal aprende lá fazendo os Kanbans que eu não chamo de Kanban, eu chamo de quadros de atividades nas paredes e em paralelo eu vou mostrando para eles a utilização de uma ferramenta que permite a utilização, a construção de quadros de atividades ou Kanbans virtuais. Inicialmente eu fazia as turmas apresentando o Trello, o Trello é gratuito, então é uma ferramenta muito legal, muito simples de utilizar, o pessoal se apaixonava de cara e hoje lá no tribunal a gente já está utilizando uma nova ferramenta chamada Reste Abort que é uma ferramenta open source que é muito parecida com o Trello, então a gente implantou ela lá no nosso ambiente, a gente tem um controle maior sobre essa ferramenta, a gente consegue fazer umas extrações de estatísticas, enfim, e que é tão simples de utilizar quanto o Trello. E aí com essa abordagem, com focando nos princípios e nos valores, foi onde a gente começou a ver uma mudança e uma maior absorção pelas unidades. Aqui nas turmas a gente tem essa primeira esquerda aqui, é uma turma com todos os diretores de varas do trabalho do tribunal. A gente já teve turmas com todos os assessores de gabinete e desembargador do tribunal, a gente já teve turmas fechadas com unidades, então a gente já teve turmas com pessoal de divisão de RH inteiro, a gente já teve turmas com pessoal de pagamento inteiro, e a gente também teve turmas abertas em que a gente teve a representatividade de várias unidades do tribunal. eu acho que se eu for contabilizar, a gente já teve mais para lá de 50 ou 60 unidades do tribunal representadas nesses treinamentos de gestão ágil que iniciaram no ano de 2016, né? E hoje, a gente já tem várias unidades que utilizam práticas de gestão ágil em enxuta além da TI. Então a gente tem aí na tela gabinete e desembargador, a gente tem várias varas do trabalho, a gente tem a nossa secretaria de controle interno que é a nossa unidade de auditoria interna, a gente tem a divisão de pagamento pessoal, divisão de recursos humanos, secretaria de gestão estratégica, lá na TI que foi onde a coisa nasceu, e outras unidades que eu não fico nem sabendo. Mas como assim não fica nem sabendo? Pessoal, eu trabalho, eu estou na divisão de sistemas e eu ministro essas turmas com o apoio da nossa escola judicial e da administração do tribunal. mas eu não acompanho essas unidades fora da TI no dia a dia. Uma ou outra que vem falar comigo, vem pedir uma dica, mas por várias vezes eu fiquei sabendo que uma unidade estava utilizando gestão ágil porque alguém fez o curso e alguns meses depois eu ouço o boato e fico sabendo ah, cara, está usando, que legal, fala aí como é que está, compartilha o que é que está acontecendo, está sendo legal, está sendo ruim. aqui nessa foto aqui a gente tem a nossa entrada lá do tribunal, é um casarão muito bonito que foi inspirado naquela casa do filme O Vento Levou. E aqui eu tenho alguns relatos de unidades que hoje utilizam esses princípios de gestão ágil e enxuta e são unidades de fora da TI. Essa primeira aqui esquerda é o setor de folha de pagamento e esse relato é o da Thais. A Thais hoje lá no tribunal eu posso dizer que ela é uma das divulgadoras e evangelistas de gestão ágil porque os impactos na unidade dela foram tão relevantes e ficaram tão claros para todo mundo que sempre que ela pode ela está tentando de compartilhar e disseminar isso para as unidades ao redor. Então algumas coisas que ela relatou mudança no clima da unidade todos interessados no resultado do grupo no resultado do time notória melhoria de produtividade eu vou já mostrar para vocês melhor organização das rotinas ou seja das operações essa é uma unidade que essencialmente lida com operações tá? E não dá mais para trabalhar sem gestão ágil enxuta nos sentimos mais organizados e produtivos. Lá na nossa Secretaria de Controle Interno o relato aqui nos diz que a participação dos servidores ela é aberta e opcional nas etapas de planejamento ou seja no nosso planejamento da nossa sprint que eu não chamo de sprint eu chamo de ciclo de trabalho lá eles trabalham com ciclos mensais e embora ele deixe a participação aberta para os planejamentos todos participam ou uma coisa que ele relatou também ampliação da busca compartilhada de soluções isso é muito legal quando a gente está constantemente nos nossos controles diários compartilhando os nossos impedimentos as dificuldades em essência a gente está disseminando conhecimentos isso é muito legal maior integração da equipe melhor aproveitamento do tempo melhor gerenciamento das atividades inclusive quanto aos prazos de atendimento e o terceiro relato esse aqui embaixo do gabinete de desembargador do doutor Plauto hoje ele é o presidente do tribunal ele assumiu há pouco tempo a presidência do tribunal em junho e o assessor dele o Fernando Freitas foi que fez esse relato e ele hoje é o secretário geral da presidência então a gente tem um forte apoio para a disseminação dessas práticas lá dentro do tribunal relatos lá na unidade dele redução do estresse para cumprimento de metas visualização clara das metas maior transparência nas comunicações incremento do sentimento de equipe e maior velocidade no fluxo de informações aqui são alguns exemplos de organizadores de atividades ou kanbans tá que as unidades utilizam aqui em cima a gente tem um exemplo de um kanban lá do setor de folha de pagamento que é o da Thaís esse print aqui até um pouquinho antigo e aqui embaixo a gente tem um exemplo de um kanban que várias do trabalho estão utilizando para controlar perícias que são realizadas nas varas o fluxo de valor para para essas perícias ele não está ainda plenamente satisfeito no nosso sistema judicial que é o processo judicial eletrônico então as varas elas entenderam e viram como oportunidade a utilização de organizadores de atividades ou kanbans para mapear esse fluxo ter uma visualização clara do fluxo de trabalho e permitir um controle de uma atividade eminentemente operação de uma vara de trabalho que em essência não lida com projetos ela lida com operações tá então aqui a gente já tem mais elementos que vem lá da gestão enxuta que da gestão ágil aqui eu tenho alguns gráficos que mostram de maneira objetiva os resultados relatados pelo setor de folha de pagamento uma coisa que eu queria mostrar para vocês no ano de 2016 o setor de folha de pagamento utilizava a abordagem de gestão deles tradicional aquilo que eles já faziam há anos e foi no final de 2016 início de 2017 onde a Thais fez a primeira turma lá do curso de gestão ágil em 2017 eles passaram a aplicar aqueles conceitos e ferramentas lá na unidade deles e olha só alguns comparativos em relação à produtividade dessa unidade tá em azul a gente tem número de folhas de pagamento processadas praticamente estável em laranja número de processos instruídos observem que o número de processos instruídos foi de aproximadamente 1.150 para quase 2.000 é um aumento de quase 100% no número de declarações e certidões emitidas aqui pessoal também isso aqui eu estou falando de operação tá o aumento também foi considerável da mesma forma que no número de margens de consignação que eles emitem aí você ah não mas eles tiveram aumento de força de trabalho tiveram aumento de força de trabalho 15% a força de trabalho deles aumentou em 15% e olha quanto a entrega deles aumentou nesse nesse período com uma simples mudança de abordagem de gestão tá e é por isso que hoje que eu acho que o pessoal lá da folha eles tentam divulgar isso de maneira bastante forte para outras unidades porque eles notaram a melhor organização na unidade deles não só esse aumento de produtividade porque mais uma vez gestão ágil não é simplesmente gestão rápida né é eles perceberam a mudança no clima organizacional deles tá e eu queria mostrar isso nesse gráfico aqui embaixo uma coisa que o Jeff Sutherland sugere lá no Scrant de fazer o dobro da metade do tempo é um negocinho chamado métrica da felicidade que é uma medida uma nota que vem acompanhada por algumas formas de avaliar o nosso clima dentro daquele time dentro daquela equipe e aí uma das coisas que o pessoal de folha fez foi comparar a velocidade deles com essa felicidade que em essência é uma notinha de 0 a 10 em que eles fazem a medição e o acompanhamento sprint a sprint ou semana a semana lá eles trabalham com ciclos semanais tá por isso essas carinhas aqui esse é o formulário que eles usam pra votação uma coisa que eu queria que vocês observassem nesse gráfico em vermelho a gente tem a felicidade quem não gosta dessa palavra encare com o bem-estar do time tá as pessoas votam como foi o seu bem-estar naquela sprint naquela semana e aqui em azul a gente tem a velocidade do time que a gente tem nesse eixo aqui à esquerda tá no eixo Y observem como a velocidade e a felicidade elas tendem a andar juntas e isso aqui é algo que eu observei em várias unidades inclusive lá na nossa divisão de sistemas bem-estar do time e produtividade andam na maior parte do tempo juntas tá então é por isso que focar no bem-estar do time da equipe é sim um aspecto importante nessa mudança de mentalidade nessa mudança de gestão e esse gráfico de baixo aqui pessoal eles têm as semanas ou as sprints deles já em 2017 quando eles já tinham iniciado o processo de gestão ágil olhando só para esse gráfico azul aqui eu queria que vocês observassem como esse gráfico azul ainda em 2017 ou seja já eles utilizando gestão ágil ele teve uma ascendência e depois ele entrou em estabilização e é isso que eu percebo na maior parte das unidades a gente tem sim um aumento de velocidade inicial como a gente pode ver aqui e depois a gente tem uma certa estabilização ou uma cadência nas nossas entregas uma coisa que eu ensino para o pessoal nos cursos é como metrificar as entregas deles em sprint a sprint ou ciclo a ciclo então acompanhar aquilo que a gente está entregando a cada ciclo de trabalho coisas que boa parte das unidades não fazem isso eu estou falando da realidade do tribunal mas eu sei que essa é uma realidade também de mercado maior parte das organizações das unidades das organizações elas não metrificam seus trabalhos elas não veem qual seu throughput quanto elas conseguem entregar elas não veem qual seu lead time ou seja qual seu tempo médio de entrega elas não veem qual sua mudança de escopo enfim existem várias métricas que a gente tenta disseminar para essas unidades que trazem uma melhor forma de observá-las né eu estou chegando ao final tá só mais aqui algumas algumas alguns números para a gente fechar essa parte mais quantitativa quando a gente faz essas turmas a escola judicial que é o nosso que é um parceiro nosso nessa disseminação para as unidades de fora da TI eles fazem uma coleta com as pessoas que participaram das turmas para colher a aplicabilidade daqueles conhecimentos daquele turma daquelas turmas na sua prática profissional e olha que legal nessa turma aqui de março de 2017 que foi quando a gente começou a fazer quando a escola começou a colher essas quantidades nenhuma das pessoas que participaram ou seja, quase 30 pessoas participaram dessa turma disse que os conhecimentos eram insuficientes ou regulares todas disseram que o conhecimento a aplicabilidade daquilo ali na prática profissional delas é boa ou excelente bom é esse em azul aqui a gente tem aqui um CFD um cumulative flow diagram tá para a galera que vem aí do mundo de Kanban utiliza bastante né em verde a gente tem a quantidade de excelentes então observem que majoritariamente as pessoas saem desses treinamentos dizendo que os conceitos são aplicáveis bom ou excelente tá nunca tivemos um insuficiente e só tivemos dois regulares nessa turma de novembro e um nessa turma de maio a gente já teve mais não foram só essas três turmas tá só reduzi aqui o nosso o nosso escopo para vocês verem mas a gente já teve mais de 150 alunos capacitados nisso aqui no tribunal é uma iniciativa ainda em andamento e lenta tá 150 pessoas representa 10% da força de trabalho do tribunal mas a gente já teve uma representatividade bem alta de unidades com representantes nas turmas as unidades de negócio usam ou cambans físicos ou trelo ou hash a board para representar os seus quadros de atividades ou cambans o hash a board a gente implantou agora em maio de 2018 só para vocês terem uma noção já a gente já tem lá 42 cambans fora todos os que estão no trelo que o pessoal ainda não migrou para o hash a board na Secretaria de Tecnologia a gente utiliza o Gira porque no Gira a gente tem as ferramentas bem interessantes para gestão de produtos em especial para gerenciamento de releases gerenciamento de liberações a gente utiliza bastante então lá no nosso Gira da Secretaria de Tecnologia a gente já tem mais de 15 mil issues cadastradas só na nossa divisão de sistemas foram 33 projetos encerrados utilizando gestão ágil e nesse movimento todo agora em julho de 2018 coincidentemente essa semana a gente está normatizando a nova metodologia de gestão de portfólio e projetos do tribunal que ela já contempla vários elementos de gestão ágil e gestão Lean para os projetos do tribunal como um todo aqui a gente vinha nesses anos de 2017 com iniciativa de disseminar esses conceitos ver os resultados ver que eles são bons ou não e agora nesse ano a gente está a gente reformulou completamente a nossa metodologia a gente enxugou a quantidade de artefatos a gente deixou os artefatos mais simples mais visuais incorporando vários elementos de gestão ágil enxuta à metodologia mas também deixando a possibilidade para aquelas unidades que querem trabalhar com gestão tradicional a gente pode dizer que essa nossa metodologia Proge 7 vai ser uma metodologia híbrida que vai dar liberdade para as unidades do tribunal utilizarem a abordagem de gestão que melhor se adequar à realidade né e hoje a gente tem um grande apoio do nível estratégico do tribunal para a disseminação desses conceitos tá só para a gente fechar dificuldades que eu encontrei pelo caminho várias tá essa frasezinha que eu acho muito legal apresente-se como agente de mudança e ganhe de brinde e resistência à mudança isso é natural uma das primeiras e uma das que mais surgem ah vamos ter que colocar todas as nossas atividades nossos projetos de maneira clara transparente num quadro num caban estão querendo controlar meus civis né essa surge bastante como é que a gente vence essa dificuldade com o resultado quando as pessoas veem os resultados na prática quando elas veem que na verdade elas passam a tomar decisões que antes o chefe dela tomava então isso é muito legal quando as pessoas entendem que essa mudança de foco mudança de abordagem ela traz resultados para elas mesmas né ah não é transparência excessiva a gente vou colocar tudo lá no cambã aí surgem os níveis de granularidade né ah vou colocar lá no cambã no quadro de atividades ler os e-mails todo dia aí o rapaz você vai colocar no quadro também escovar os dentes aí o cara não pois é você também não vai colocar ler os e-mails a gente só gerencia aquilo que agrega valor ah ah não os planejamentos os controles diários as revisões é tempo demais em reunião eu acho que essa aí você também deve ouvir demais Massari né o pessoal ah não mas gestão ágil o pessoal é reunião de planejamento é reunião diária é reunião de revisão retrospectiva enfim e como é que a gente vence isso com o resultado quando as pessoas veem que esses momentos dos eventos eles trazem transparência eles disseminam informação um que você até falou aqui no começo ah é bonito mas só funciona na iniciativa privada teve até um caso muito legal que em uma turma eu não sei se você lembra mas uma vez eu te mandei um whatsapp cara tu escreveu algum artigo alguma vez dizendo que a gestão ágil não funciona no governo aí tu não nunca escrevi isso de jeito nenhum é porque em uma turma aqui apareceu uma pessoa dizendo que leu um artigo de um tal de Victor Massari em que ele dizia que tinha visto em que ele dizia que o Massari relatava que na Inglaterra no governo na Inglaterra gestão ágil não tinha dado certo e aí quando tu mandou a resposta depois eu fui conversar com o cara ele cara você confundiu você não entendeu errado o que você lê e tal ele é deve ter entendido errado e tal então foi até uma coisa engraçada né outro ponto adoção parcial dos conceitos nem todo mundo nem todas as unidades de fora da TI elas adotam todos os conceitos todas as ferramentas que a gente apresenta no início isso era o que me incomodava bastante hoje não mais na verdade eu acho que até prefiro que a pessoa faça uma transição leve pra tentar diminuir as barreiras das pessoas mais resistentes né é o que até o próprio o método cambando David Anderson né ele tenta trazer uma melhoria gradual né que seja o mínimo disruptiva possível hoje eu acho essa adoção parcial até positiva resistência declarada de alguns sim a gente sempre enfrenta resistência declarada de alguns tem pessoas que batem o pé e dizem que não querem utilizar essas ferramentas essas mudanças o máximo que eu posso dizer é tá é você que sabe tenta olhar um pouquinho da unidade do teu lado vai lá visita vem aqui na nossa unidade vem conhecer tá vem ver como a gente trabalha e o último é que a gestão ágil é algo que precisa do apoio da chefia e da equipe então a gente tem que ter aí um apoio top down e bottom up né a gente tem que ter é os dois os dois sentidos caminhando os dois os dois focos os quer dizer perdão os dois os dois papéis tanto do chefe do time enfim caminhando num sentido único né num sentido de trazer melhoria contínua pra sua unidade pra sua pra sua pro seu departamento e só pra fechar algo que a gente tem entendido nesses anos aí é que todas essas abordagens frameworks é todos esses esses essas metodologias o que eu percebo é que o que elas fazem é colocar as pessoas no centro da coisa é colocar as reais necessidades das pessoas no foco então lá no linha a gente tem a voz do cliente no manifesto ágil é cheio de valores e princípios é em que a gente coloca as interações mais que processos e ferramentas no scrum a gente tem eventos próprios pra focar em pessoas em processos design thinking em essência a gente tem um foco nas dores das pessoas com abordagem de empatia enfim todas essas essas ferramentas de gestão modernas o que eu percebo é que elas colocam as pessoas no centro da coisa tentam extrair suas reais necessidades suas reais dores e com base nessas ferramentas entregar produtos que agreguem que façam a diferença e é isso que a gente tem sentido nesses últimos anos com essa mudança com a adoção dessas ferramentas né e é isso que eu tinha pra falar aqui pra vocês hoje uma coisa que eu queria dizer é que o material que eu utilizo pra disseminar esses conceitos essas ferramentas e essas técnicas tá disponível completo lá no meu blog o eunatei.com.br eu disponibilizo ele em creative commons então pode utilizar pode modificar pode fazer uso aí na sua organização no seu órgão público tá eu não tenho nenhum 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 impedimento nenhum nenhum apego a isso que eu a isso que eu faço no sentido de ser só meu tá então por isso que eu coloco lá no blog o material completo usa a vontade muda a vontade compartilha a vontade eu vou até pedir pro Marçal e talvez depois colocar aqui na descrição do vídeo o link pra esse material lá também tem um videozinho que tem alguns trechos das turmas que a gente conduz lá no tribunal tá se você quiser ver um pouquinho da pegada da coisa e também deixo o convite pra você se inscrever aqui no canal do programa Webinars descendo pro play eu coloquei aqui um linkzinho bit.ly barra descendo play você vai cair lá no canal do YouTube do Massari então deixa lá o seu joinha se inscreve lá tô à disposição pra quaisquer dúvidas mais uma vez queria agradecer aqui ao Vitor pelo convite acho que eu passei um pouquinho aqui do tempo acho que eu me empolgo quando eu falo dessas coisas e eu me empolgo porque eu vejo real valor real valor e real impacto na minha vida pessoal como eu falei lá no meio né na minha vida familiar com essas com esses princípios e valores na minha vida profissional dentro da diretoria de TI de desenvolvimento de sistemas e também dos meus colegas ao meu redor que passaram a adotar esses princípios valores e ferramentas nas suas unidades de trabalho mais uma vez Massari muito obrigado pelo convite é literalmente uma honra estar aqui com você e com com a galera aí que sempre está ao seu redor né que sempre gosto de acompanhar o trabalho você do Fábio é do 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 Edu do Eduardo Freire né é até quando a gente fez aqui o nosso o nosso curso de Scrum avançado aqui em Fortaleza a gente tinha pessoas de fora da TI lá no curso de Scrum avançado contigo e o legal que essas pessoas é participaram do do projeto de atualização da nossa metodologia de gestão de portfólio de projetos em que a gente incutiu com várias coisas que a gente aprendeu tanto lá no no PMO ágil do Fábio quanto a gente aprendeu com você lá no Scrum avançado quanto a gente aprendeu com o Edu no 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 project thinking abordagem de empatia foco no cliente foco no produto foco na entrega redução de mimimi blá 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 né então é isso meu caro muito obrigado boa noite a todos e é isso aí um abraço e até mais meu amigo parabéns aí pela apresentação parabéns pelo belíssimo case resultados e e aqui eu só queria destacar um ponto um ponto que você nos mostrou a questão do vínculo de felicidade com produtividade né eu vejo algumas pessoas negligenciarem dizendo que não tem nada a ver que não tem nenhuma relação e e assim e uma das coisas que mais me entristecem e que eu estou infelizmente acompanhando muito nesse universo de gestão ágil é que vamos botar o negócio para sprintar né exatamente vamos sprintar vamos colar post-it vamos contratar jail coach scrum master PO etc etc e você tem sprint rodando na base do chicote né você está você está esquecendo tudo que originou o movimento ágil que é o sistema puxado de produção que é a filosofia que é o sistema teórico de produção tudo isso está sendo ignorado né então simplesmente pegar alguns papeizinhos né alguns rótulos fazer trabalhar com entrega cada 15 dias confundir a agilidade com rapidez e vamos na base do chicote ou seja vamos continuar negligenciando o fator humano na produtividade né e o que eu sempre digo a não ser que as pessoas sejam um milagre da genética ou ciborgues não tem como você ter ritmo previsível né então está vinculado totalmente sim em produtividade a felicidade das pessoas a motivação né a gente só não pode confundir com outro extremo do movimento ágil que é o que prega praticamente o movimento hippie né vamos tudo passar a água no final do dia não existe cobrança existe pressão existe estresse mas tudo em um nível sustentável né um nível onde não não ultrapasse o limite do consenso não ultrapasse o limite de questões de assédio moral hoje em dia a gente tem algumas organizações que elas estão literalmente doentes doentes na maneira como elas lidam com pessoas né então o gráfico que você mostrou me chamou muito a atenção e acho que só corrobora isso também tá bom gostaria de parabenizar novamente meu amigo gostaria de agradecer a todos vocês a gente realmente passou um pouquinho aí do nosso time mas o assunto realmente muito bom diferente e mostrando como através de abordagens enxutas de gestão a gente consegue atingir melhores resultados mesmo no setor público né um setor que tem tudo pra você ter mimimi aqui não funciona na vida real aqui nós temos dinheiro e sim é possível precisamos simplesmente sair da vala comum meu amigo e continue sendo esse agente de mudança enfrentando essas dificuldades passando por cima delas superando elas e não com mimimi mimimi o mundo já tá cheio demais precisamos de resultado ou a camiseta que o Eduardo Freire usa que eu uso também que é hard work menos mimimi igual resultado Jonathan muito obrigado uma ótima noite pra você uma ótima noite a todos os amigos do canal aguardem aí o nosso próximo convidado o nosso próximo webinar será em agosto geralmente na segunda quinzena tá bom então fiquem de olho no canal pra quem chegou no meio não se preocupe o vídeo tá disponível no youtube então você pode assistir novamente pode compartilhar aí aquele seu amigo aquele seu colega que não conseguiu acompanhar compartilha o link com ele ele assiste amanhã ou assiste depois com calma acesse o canal dá um like continue nos acompanhando aí se tiver um case bacana pra compartilhar entre em contato aí comigo Vitor Massari que será um prazer abrir o canal aí pra você divulgar o seu case de sucesso um forte abraço a todos vocês uma ótima noite até edição de agosto um abraço um abraço boa noite tchau tchau